Assim que sejam forjados para acontecer Deixar que os olhos vejam os pequenos detalhes lentamente Deixar que as coisas já desceram Esteja sempre em dentro Maravilha! Assim que já! Música Fimou a orquestra A mente vararesta Suor desse da testa Tanta merda acontecendo e ninguém começa Mas nesse ponto com a abelha opinião Morrendo um corpo de cega Incitando a violência talvez sim Mas isso é só uma parte do que eles são contra mim A mente recebeu uma meritocracia Discurso da burguesia Só serve sempre Porque nasceu na regaria E o sapato que o povo sustenta E que mais assenta É isolador A estima me representa Experimenta Viver com a minha rega Quando o outro as ruínas com o corpo Nesse primeiro é fenda Música 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 Chega de mentira conservadora Música 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 Música